Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meus amores, o vídeo de hoje é talos de agrião. Gente, pensa no refogado delicioso? Muitas donas de casa não sabem que pode fazer o talos refogado e acaba jogando fora. E quando a gente compra o agrião, vem aquele massa enorme e a maioria é talo. As folhas são bem poucas, né? E fica maravilhoso o talo do agrião refogado. Bora lá para a receitinha? Então meus amores, olha, chega de jogar talo de agrião fora, né? Olha que lindo isso, gente! Eu peguei o talo do agrião, olha aqui, ó. Tá vendo os talinhos? Olha, lavei bem, piquei, olha, bem miudinho, olha. Tá? Ó, piquei bem miudinho. Vamos precisar então dos talos do agrião, que a gente costuma comprar, vem aquele mação de agrião. Aí a gente tira as folhinhas para fazer salada e sobra um monte de talos que muita gente joga fora, né gente? E isso é maravilhoso, sem contar que as vitaminas, os nutrientes do agrião estão aqui no caule, né? Então, olha, tá lavado, bem picadinho. Vou usar aqui também, ó, cebola. Aqui tem uma cebola picadinha, pimentão, opcional, viu? Se não gostarem, não precisa colocar alho e uns pedacinhos de pimenta, dedo de moça, que também pode ser substituído pela pimenta do reino. Então, bora lá pro fogão. Meus amores, numa frigideira, vou colocar assim, ó, umas duas, três colheres de azeite. Pode ser óleo também, tá? E já vou acrescentar nela tudo junto aqui pra dar uma refogada. O alho, o pimentão, a cebola e a pimenta, tá? Olha aqui. Vamos mexer um minutinho, só pra dar uma murchada e dar uma refogada nesse temperinho aqui, ó. Olha, pessoal, já deu uma murchada aqui. Eu não quero que some a minha cebola, tá? Se vocês não quiserem que ela apareça, então vocês ralam ou deixa refogar mais aqui, tá bom? Eu não quero que a minha some. Então, eu vou colocar aqui agora o salinho, tá? E vamos refogar. Gente, eu não tô colocando sal por enquanto, porque o meu alho ali, ele tem sal, tá? Então, olha, vamos refogar. Olha que lindo, gente. Gente, com arroz branquinho, né? Não podemos jogar nada fora, meus amores. Ainda mais uma comida cheia de nutrientes, vitaminas, né? Olha aí. E no fogo baixo, vamos mexendo. Vou colocar aqui também, gente, uma pitada do meu sazão caseiro, tá? Tem no canal. Esse sazão caseiro é maravilhoso. Eu uso ele pra tudo. Olha aqui. Vou colocar aqui agora nesse talinho, gente, umas três colheres de água somente. Três colheres de água pra dar uma maciada, porque tinha uns talinhos grosso, né? Olha. Mas não é muito não, olha. Vê que não ficou água aqui. E vou tampar e deixar no fogo baixinho. E a gente volta já. Meus amores, deixei aqui três minutinhos. Olha essa delícia. Vou tirar agora, gente. Colocar numa travessinha e volto pra mostrar pra vocês. Ó, vou desligar o fogo. Tá maravilhoso, gente. O cheiro é incrível. Pessoal, olha essa delícia. Olha a formacinha. Imagina essa delícia com arrozinho branco, gente. Olha que maravilha. Tá nos de agrião. Não joguem fora, meus amores. É bom demais. Espero que tenham gostado da receitinha de hoje. Se gostaram, deixa um joinha, compartilha e aciona o sininho. Pra sempre receber receitinhas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos!